Boa noite, a página da internet da Procuradoria Distrital de Lisboa foi alvo de um ataque informático. Mais de 2 mil dados pessoais de procuradores do Ministério Público foram revelados. Procuradoria já abriu um inquérito. Nomes, telefones fixos, telemóveis, endereços eletrónicos e o que mais houvesse. Mais de 2 mil contactos, agora disponíveis para quem quiser. Dados pessoais, privados, a maioria de procuradores do Ministério Público, cujo sindicato, contactado pela SIC, não quis comentar. Um ataque informático com assinatura reconhecida e mais tarde também reivindicado através do Facebook. Estes ataques foram feitos por 3 grupos, o Outside Law, o Shudo Hackers e o Side Kingdom 12, que fazem parte dos Anónimos de Portugal. E, embora este objetivo seja realmente, entre aspas, a comemoração do 25 de Abril, a maioria das vezes eles podem fazer os ataques porque simplesmente podem e, se calhar, porque querem. Portanto, eles não têm um objetivo definido a maioria das vezes. Fazem-no porque conseguem, digamos assim. O site Tugalix divulgou a notícia. Nesta altura, a página ainda permanece bloqueada. No Google é possível pesquisar determinadas ferramentas que permitem fazer um ataque informático. Portanto, é cada vez mais comum e vai cada vez ser mais comum, o que reforça a ideia de que as empresas e também o Estado devem ter a segurança reforçada nos seus sites para evitar este tipo de ataques. Um ataque de piratas informáticos com o código APAGÃO NACIONAL e cujas consequências ainda estão a ser avaliadas. Há forma de evitar este tipo de ataques com auditorias e com testes que as próprias pessoas devem fazer contra os seus próprios sites, com vista a detectar os problemas e depois corrigi-los a nível da programação, a nível do servidor web que está por trás do site. Os piratas deixaram apenas um rasto, uma mensagem. É o princípio de uma exposição. O descontentamento pela vossa inércia e cooperação com os marginais que têm levado Portugal a uma pobreza maior do que há 40 anos. Em comunicado, a Procuradoria anunciou a abertura de um inquérito crime. Mas o mais certo é que os responsáveis não sejam identificados pelas autoridades. Há quase três anos que ainda estão por identificar, por exemplo, os piratas informáticos que divulgaram nas redes sociais os contactos de 107 agentes da PSP depois dos confrontos na escadaria do Parlamento. Ou mais tarde, dos 25 árbitros cuja vida privada também foi parar a internet. Os anónimos Portugal são um ramo de uma árvore global de pirataria informática. A auto-intitulam-se Bons Piratas. Assumem o propósito de atormentar o Estado, provando a facilidade com que evadem as instituições que o representam. Já entraram nos sítios online de partidos políticos, polícias e empresas. O digital liberta-nos, deixa-nos tudo à distância de um clique. O mundo cabe inteiro num computador, torna-se cada vez mais transparente. O segredo é miragem. Nenhum está verdadeiramente seguro. Piratas informáticos, das mais diversas origens, credos, idades, quebram a privacidade, que julgaríamos inviolável no abrir e fechar de olhos. Há muitos tipos de ataques que dependem mais da insistência e da persistência do hipotético atacante do que o próprio conhecimento que ele tem. Basta um simples indivíduo, uma criança de 12, 13 anos, ou há 15 anos, que já sabe falar minimamente inglês, lê um conjunto de informação na internet e consegue levar ataques que têm um grande impacto. Estes piratas digitais fazem isso connosco, se preciso for, mas a maioria de nós vive de segredos de polichinelo. Já os partidos políticos, os governos, as polícias, conservam segredos de Estado, mas têm igualmente paredes de vidro que quebram à primeira pedra. Os anónimos de Portugal misturam-se na multidão da revolta e exibem as mesmas palavras de ordem. Estas são as nossas amas! Estas são as nossas amas! Os governos deste mundo deveriam ter medo de estar a criar um povo que não terá nada a perder. Ocupar Lisboa, Movimento 12 de Março, Movimento 15 de Outubro, precários, inflexíveis, anónimos. Todos reclamam o mesmo. Tornou-se a injustiça tão visível, em período sobretudo de crise, tão visível que essa velha e arcaíssima e fundamental exigência de justiça reapareceu. O filósofo José Gil sabe que esta erupção dinâmica de movimentos sociais nos quer dizer alguma coisa que, eventualmente, nos conduzirá para um outro caminho. Pensar no futuro do que pode ser é, certamente, falhar esse futuro, se ele existir. E eu tenho a impressão que ele vai existir. Os anónimos transportam o pensamento antissistema que anima outros movimentos sociais. A diferença é que os atos que praticam escancaram a porta do Estado. Esta coligação de indivíduos sem rosto que se cruzam na rede digital para atormentar a segurança do Estado de Direito espreita pelo buraco de todas as fechaduras e diz-nos o que está a ver. Por cá, ainda parece brincadeira. Será? 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 licita ııı village edited cl iz tourists dicenаны em